Boa tarde pessoal, tudo equilibrado aí com vocês, do outro lado da tela, chegamos na BR-163, glória a Deus né, vamos para Lucas, descarregar a mula, agora a tarde com certeza, na permissão do Senhor Jesus. Eu não vi esse carro, ele me passou pela direita cara, olha o perigo, olha aí, eu não vi ele. BR-163 Saímos ali no chão, próxima Polícia Rodoviária Federal, estamos indo sentido Lucas do Rio Verde. Cara eu prometo que a hora que sobrar dinheiro eu vou colocar um escapamento grandão aí, do lado do tanque, porque o barulho dessa turbina dá dor de cabeça. E no caso o escapamento é original, não tem pente na turbina, não tem nada não tá, isso aqui é original mesmo, o barulho é escandaloso por natureza. Mas enfim, um estudo de glória a Deus né, então vamos dando glória a Deus aí. Vou parar ali na primaverinha, vou pegar uma marmita e correr para a fábrica, descarregar até a tardezinha que eu ia hoje de noite, a permissão de Deus eu pretendo ir para a igreja. Hoje é sábado, dia 5, do 10 de 2019. A semana foi gloriosa, foi a semana boa de serviço, hoje é sábado, teria poucos pontos de embarque, poucos pontos de carregamento e eu consegui carregar, então glória a Deus. Glória a Deus aí. Rapaz, ontem o Claudio de Alcântara, um caçador de onça, mandou as fotos do caminhão dele para mim ali no WhatsApp, ficou bonito o caminhão hein, glória a Deus. Nossa, ah, ele deve estar todo feliz igual criança né, ele chorou muito já aí, desanimado uma coisa e outra aí, o caminhão quebrou, a linha e não a linha, tá, bom enfim, Deus preparou. E tá ali né, ele já arrumou a carcaça e tá reformando o caminhão inteiro, tá pintando toda a gabina, glória a Deus. Quando a gente é simples e humilde de coração, Deus prospera né, toca no coração do homem, vai lá, faz isso pra mim. E aí, tocou no coração de alguém, alguém ligou pro Claudio, ó, eu tenho uma oficina aqui e tal, enfim, e eu quero reformar seu caminhão. Não, mas como é que é? Não, eu quero reformar seu caminhão. Tecnicocar, Tecnicar, Cidade de Osasco, faz parte da Grande São Paulo, parabéns a equipe da Tecnicar, parabéns mesmo aí, glória a Deus né, Senhor da glória. Esse radar aqui é só de quem vem de lá pra cá, tá, 60 por hora aí, passar na Polícia Rodoviária Federal. Vamos indo aqui, 80 por hora, que é o limite da rodovia, tá apontando marcha aqui, Nanico. Jesus tá na frente, já já, nós chegamos ali no Lucas do Ribeiro, glória a Deus. Vamos carregar o caminhão, tomar um banho, tirar a barba, me preparar pra ir pra igreja de noite aí. É, rapaz, acho que, não sei, eu vou pegar uma marmita ali, mas se tiver um pudim, né, eu vou pegar um pudim de sobremesa aí. É, pudim é muito bom. Olha aí, o Claudio mandou uma mensagem, Anuís, o que você tá fazendo da vida? Aí não dá pra falar com ele, né, mas já já eu vou ligar pro Claudio aí. Olha aí, pessoal, um pouquinho da BR-63, entre Sorriso e Lucas Muril Verde. Olha aí, cara, esse envergo ficou bonito, hein, por diferente, né. Com um azul diferente aí, acho que é um pouquinho bonito. Reformadinho. Olha o tamanho da plantadeira ali, mano, isso aí. Olha aí, alguém tá me ligando aqui. Aí é duro, hein. Aí é duro. E agora, quem tá me ligando aqui? Aí é o Anderson, ô Anderson. Desculpa, depois eu te retorno a ligação, meu patrão. Nós tá fazendo um vídeo. Ô Anderson, você tá ao vivo aí. Ai, ai. Tá com saudade de mim, né, Anderson? Doidinho que a gente não fala. É, o Anderson é de lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Rapaz, é o gaúcho que disse que ele ia me convidar pra comer um churrasco, né. Mas daí, já que eu pedi o pudim, tá bom. Vai fazer o pudim. É que assim, eu não ia pedir o churrasco, né. Porque o churrasco é o almoço, fica caro. Eu pedi o pudim, que era sobremesa. Então, pra comer sobremesa, eu tenho que ir pra almoçar, né. É, o Zé da Mula da Trabalho. Zé da Mula da Trabalho. Não, mas desculpa aí, Anderson. Eu te ligo assim pra chegar no Lucas do Rio Verde, beleza? Beleza? O Anderson mora lá em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um abraço pra vocês aí, os gaúchos ali do estado do Rio Grande. Divisa com Santa Catarina. Que faz divisa no Paraná. Um abraço pra vocês todos ali. Rapaz, e agora? Será que lá no Rio Grande do Sul tem pudim gostoso? É pra ter, né. Apertar um pouco o pé aqui. Horário oficial de Brasília, já são 1h15 da tarde. Carreirão, moço. O GDFH, farol de motocas, ali, cê tá doido. Porto Armsa da Terra. At first, depois de marcar rodada é uma caminhada. Se que fogu vai re Kelchama quadrada. Cê tá doido. Laras. Cê tá doido. É uma caminhada. É uma caminhada. E agora? ... Esse monte de terra que vocês estão vendo aí, pessoal, eles fazem uns buracos aí, uma valeta, né, pra fazer a drenagem do solo, drenagem da água da chuva aí, que é muito plano, e aí é capaz, talvez a plantação inunde, né, a laga aí, eles fazem umas valetas aí pra poder drenar a água, escoar a água aí pra poder que a lavoura fique seca, menos encharcada no possível, né. E aí o pessoal tá plantando já com força, tá chovendo aqui, ó, o pessoal tá aproveitando aí os agricultores e já tão soltando a semente no solo aí, glória a Deus, né, glória a Deus, que Deus abençoe aí que safra 2020, 2021 seja próspera, glória a Deus, se liberar a glória. Pois é, pessoal, o vídeo tá cumprido, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até mais tarde, tá, que Deus nos abençoe, hein, consigamos alcançar os objetivos e vencer as batalhas diárias. E vamos dando glória a Deus aí, né, então glória a Deus aqui, dá um glória a Deus ali, dá outra glória a Deus lá na frente, e vamos dando glória a Deus aí. Só de apertar, não, vou acertar um pouquinho a pulo aqui pra poder chegar no restaurante ali, pegar uma marmita, que se não já viu, né. Um abraço aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, hein, e vamos dando glória a Deus aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Consegui carregar hoje, sábado, glória a Deus, Senhor da glória.